Vejamos uma velha história chinesa, Lin Kazose, e foi morar na casa da sua sogra. Nas tradições da China, a sogra deve ser servida pela nora, e normalmente as noras não gostam de servir as sogras, somente que não raciocinam. Ela é nora hoje, será sogra amanhã, então é só dar uma temporada, porque vai chegar a sua vez de ser servida. Mas ninguém deseja investir na vida, todos queremos colher nas árvores que outros plantaram. E Lin, que amava muito ao marido e o possuía, começou a antipatizar a sogra que era a primeira dona do seu marido. E o relacionamento foi deteriorando até Lin conseguir odiá-la. Mas era obrigada a servir, ou perdi o marido. Quando chegou ao verdadeiro extremo de horror, ela procurou um sábio, o An, que era idoso. Nem todo idoso é sábio, mas todo sábio deveria ser idoso. Ela procurou o An para pedir um conselho. E o An lhe disse, tem uma fórmula essencial. Qual é o conselho que você quer? Quero matar a minha sogra. Mas é necessário muito cuidado. Porque como todo mundo sabe da desavença que vige entre as duas, se ela morrer inesperadamente, já sabem que é autora do crime. Aconselhe-me, pediu a jovem ao ancião. Dar-lhe-ei algumas ervas venenosas. E dias alternados, você fará o chá com essas ervas. Ele irá tomando, irá perdendo as forças, e seis meses após, ela terá morrido. Mas há um detalhe, muito cuidado para que não desconfie de você. Trate-a bem, seja gentio, mantenha o ar de que você a adora. E quando ela morrer, chore bastante, pelo menos. Faça de conta. E todos dirão que Nora e Lin veio para casa jubilosa. No dia seguinte, preparou o chá para a sogra e deu-lhe. E anotou de uma caderneta a primeira dose. E deu-lhe outra. E foi tratando bem a sogra. A sogra implicava com isso, com aquilo, e ela não dava importância. Seria por pouco tempo. E foram passando os meses. Ao terceiro mês, Lin percebeu que a sogra havia mudado. Já não era tão exigente. Já não reclamava. Já sorria para ela e até, vez que outra, chamava de filha. Então, ela começou a gostar da sogra. Que coisa curiosa. Ela não era tão má quanto parece. Mas continuou dando-lhe o chá. Se com ela estava bem, se ela seria muito melhor. E deu-lhe o chá. E ao quinto mês, ela percebeu que adorava a sogra. Mas a pobre da sogra estava morrendo. Ela correu ao uã e disse, ajude-me. Mas agora o quê? A não deixar minha sogra morrer. Mas por quê? É a única mãe que eu tenho. Ela é extraordinária. Ela mudou completamente para mim. Não, Lin. Não foi ela que mudou. Foi você. O seu ódio é que era o seu inimigo. Não era a sogra. A sogra apenas despertou esse sentido infeliz que você guardava no coração. Mas agora, mas agora ainda tem jeito? Sim. Eu sabia que o tempo é o santo conselheiro. E aquelas ervas aromáticas que eu lhe dei são vitaminosas. Quanto mais ela tomava, mais forte ficava. Para você ter tempo de despertar. Então, não se preocupe. E o que eu faço com as ervas? Mas continue dando para ela ficar cada dia mais forte. O ódio, a nossa frustração, o nosso conflito é que é o inimigo. Nós projetamos no outro. Ontem uma senhora me perguntou em Mauá. O que é que eu faço para perdoar o assassino de meu marido? Ele matou na minha vista. Assaltou-nos aos dois. Olhou, sorriu e deu-lhe um tiro. As lágrimas aljofraram, lhe correram, lhe. A voz embargou-se, ela tremeu, ficou pálida. Eu disse, perdoe-o. Mas é uma receita muito difícil de ganhar, a mais terrível receita. Porque o bandido matou o seu marido e está matando a senhora. Enquanto a senhora carregar o bandido no seu sentimento, ele estará lhe matando. Eu dê a ele a satisfação de matar dois. Pelo menos um. Que não pode voltar, mas a senhora tem que viver. Para provar ao bandido que o mal não predomina na vida. E que a noite é devorada pela luz e não ao contrário. Ela me olhou demoradamente e disse, mas eu não consigo. A senhora não quer. Faz bem a gente odiar alguém. Dá-nos uma certa euforia. Já que eu não posso matar, odiarei. Já que eu não posso destruir, eu cavarei uma armadilha para ver destruir o infame. É ante Jesus. Lembre dele na cruz. Os braços abertos. Pelo crime de amar. O bandido devia estar drogado. E mesmo que estivesse no plenoso da razão, ele é tão infeliz que não merece consideração. Proferi a palestra. Quando terminei, ela veio, deu-me um abraço. E disse-me assim, talvez eu não o perdoe. Mas vou tentar deixar de odiar. É o primeiro passo. Estava sorrindo. E eu disse, veja que coisa, a senhora está sorrindo. Estou? Eu digo, está. Estou sorrindo? É a primeira vez depois da morte do meu marido. Eu disse, vai em paz. É isso que é ser puro de coração. Atiraram-lhe nódoas. A força do mal derramou treva. Mas a luz da verdade fez que ela tivesse diminuída a grande noite. Música 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 Legenda Adriana Zanotto